O nosso então, sempre se faz, recente e cruz, Deus sobe o fogo, e tudo ovo se formará. Mas sigo a terra, no mal sumido, e tudo o cita, no fim dará. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto, sempre se orarás. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto, sempre se orarás.